Abertura Poderia ter sido poupado Vem para o jogo Doni 1 Rogério 2 Fabio Luciano 4 Anderson tem a 3 O Roger no lugar do Cleb Que o Roger Vai jogar contra o River Dá ritmo de jogo O Roger O Geninho para o Roger Fabinho tem a 5 Pingo Outra novidade com a 8 Renato 11 Leandro 7 E o Leandro Amaral Vem com a 9 Fuma Gali Tem a camisa 10 Do time do Corinthians Vamos ver também Como é que está o banco do Geninho Para essa partida importante Na sequência do Campeonato Brasileiro Rubinho Coelho César Moreno Kleber Luciano E Wilson Esse é o banco do timão Que está aparecendo aí Imediatamente vamos confirmar também A equipe do Criciúma Que vem com algumas novidades Para esse jogo Oitavo do Criciúma No Campeonato Brasileiro Vamos lá Conferindo a equipe do técnico Edson Valandro Edson Gaúcho Fabiano é o goleiro Paulo Baiger O capitão 2 Alex Xavier 3 Luciano Ele joga com a meia dúzia Mas é zagueiro O ala é o Luciano Almeida Tem a 4 Kleber Gaúcho 5 Voltando hoje a equipe O Leandro Mineiro Que permanece com a camisa 8 Paulo César 10 Tico 7 Saulo com a 9 E o Jabá Hoje como titular tem a 11 O técnico é o Edson Gaúcho Edson Valandro Vamos ver quem tem a disposição No banco de reservas Tem para o banco O camisa 12 O goleiro Fernando Tem o Duílio O Alonso O Eto O Juca O Di Jair Que perde a posição de titular E o Guilherme Com a camisa 18 Vamos conferir para você também O trio de árbitros Da CBF Para esse jogo aqui no Pacaembu E a temperatura continua caindo Vamos lá Quem apita é o Leonardo Gaciba da Silva Ele será auxiliado pelo Carlos de Oliveira E pelo Sérgio Butz Cordeiro filho O trio é do Rio Grande do Sul Devar Pois não, Celeto Vamos conversar aqui com o Jabá Que está cumprimentando o Leonardo Gaciba E é interessante o seguinte O Zé Maria se referia àquele lance Jabá O Zé Maria estava se referindo àquele lance Do Campeonato Brasileiro do ano passado Você jogava pelo Curitiba Contra o Santos Foi fazer uma finta E o árbitro deu a falta E o curioso e coincidência É que o árbitro Era o Leonardo Gaciba, né Jabá? É, realmente, né Mas já passou, né Estamos pensando agora no presente Se Deus quiser Vamos fazer um bom jogo aqui Para que nós conseguimos Pelo menos Consegui até um empatinho aqui Você passou do lado dele Deu um sorriso Depois daquele lance Você conversou Chegou a conversar com o árbitro Sobre o ocorrido? Não, ainda não Mas ele é meu amigo E se tiver que driblar Fazer a finta Vai tomar falta? Meu jogo é esse Driblar e fazer gols Está aí o Jabá, né, mano? Que coisa, hein O que é o destino Esse Emmanuel de Aquino Ele faz a segunda partida dele Pelo Cristiúma Não é a primeira Foi contra o Santos Entrou no segundo tempo Primeira vez ele entra Pela primeira vez ele entra Como titular E pega o Gaciba Deu o Gaciba pela frente, Zé Pois é, o mesmo árbitro E ele fazendo a mesma declaração O meu jogo é esse É fintar, driblar, né? E aquilo que a gente colocou no início E é a expectativa do jogo De que ele lá na frente contigo Segurem um pouco a bola E tentem Se for possível Fazer um gol Porque ele mesmo disse Se conseguirmos um empate aqui Já está bom Essa deve ter sido a preleção No vestiário Tudo pronto Aqui o Corinthians Vai dar a saída do primeiro tempo Mais uma transmissão ao vivo E exclusiva do Premier Para todo o país Lembrando que o Santos Está perdendo para a equipe Do Cruzeiro Cruzeiro Vence o Santos Nessa oitava rodada Do Campeonato Brasileiro O Paraná e Ponte Preta Jogam nesse momento O jogo começou em cinco Da tarde Empatam um a um Deu a saída do Corinthians Começa o jogo E no Serra Dourada O Goiás empatou com o Flamengo O Flamengo saiu na frente O Goiás empatou um a um O jogo também encerrado Roger Vai se mandar o Corinthians Com o Leandro Chegou bem ali O Paulo Baia Faz o corte Recuperou Chamou o Saulo Jabar Na primeira participação Botou na frente Para o Saulo Olha como ele chega em velocidade E tentou por cobertura Para fora Que grande lance O Cristiúma chegou Com tudo O Saulo foi acionado Pela direita Ele partiu O Doni O Doni estava adiantado Olha o lance Quase o primeiro gol E o gol do Cristiúma Seu Maria Uma bela jogada Em contra-ataque Como a gente disse Tomou a bola No meio de campo Saiu em contra-ataque Vai voltar A se guardar Na defesa E o Saulo Tentou uma jogada Espetacular Lá seria um gol Lindo se ele conseguisse Ele teve visão Do lance Percebeu que o Doni Estava adiantado Belíssimo lance Primeiro minuto de jogo Aqui no Pacaembo E o Cristiúma Já botou pressão Ali para cima do Doni Léo Mineiro Faz o passe Bota na frente Ali com o Leandro Só fez o pivô Roger Vai tocando o Corinthians Tocou de primeiro pingo Roger O Magali recebeu Paulo Baier Por trás ali Cometeu uma falta Imagina só o torcedor Lá em Criciúma Nesse primeiro lance Quase O Saulo marcando O primeiro gol O Magali Vai tocando o Corinthians Olha o pingo Recebe parte Aqui na esquerda Tentou o Leandro Fez bem a abertura Chegou o pingo Driblou Tá na área Pro pé esquerdo Bateu firme Por baixo Continuou Foi o Alex Xavier Passou pela bola O Jabá Brigou aqui na frente O Tico Se enrolou ali Mas o árbitro viu falta Tá parado O jogo Ele marcou a falta No Fabrício Em cima do Tico O Santos perdeu Para a equipe do Cruzeiro O Cruzeiro fez 2 a 0 Vai para 20 pontos E assume a liderança Isolada no campeonato O Internacional Joga amanhã Com o Guarani O jogo que o Esporte Vem o Premier Transmite E o Corinthians Pega o Cruzeiro Domingo que vem Lá em Belo Horizonte Outro jogão de bola Vai bater o Luciano Almeida Passou pela bola Vem bomba Pé esquerdo Bateu mal Fabrício Tentou o lançamento A bola chega fácil Pro goleiro Fabiano Também era dúvida Ele estava sentindo Uma contusão Dores no tornozelo Fez um teste no vestiário E foi aprovado O Alex Isabel Fez o primeiro gol Na Vila No segundo tempo Logo no comecinho Do segundo tempo E o Bota Ampliou Fechando o placar Cruzeiro 2 Santos 0 Vai se mandar o Cruzeiro Lançamento Sai na direção Do Jabá Chegou bem Na marcação Roger O passe foi Na metida Ali com o Leandro Amaral O Leandro Se movimentava Mas com muita Velocidade Passou da linha Da bola Paulo César É bom Toque na frente Saulo Tentou E feda Pro Tico Ali Quem tirou Foi o Anderson Foi o Fábio Luceno Que chegou Pra fazer o corte Ali A sobra Do Paulo Baia Bem o Roger Bota pressão Aqui na saída Bem o Roger Tá afim de jogo Olha o passe Que ele fez Soltou pela direita Renato Tá chegando Ele pega bem Ali pro pé esquerdo É pra ele Arrisco Mandou direto Espalva o bolet Armou bem O Corinthians No campo de ataque O Renato Chegou de trás Ele pega sempre Muito bem na bola Olha o que ele fez E o Fabiano Deu um tapa Botou pra fora Escanteio Torcedor corintiano Que comparece Incentiva o time Grita timão Timão aqui No Paquembo Fabiano Dá um soco Na bola E arremesso Corinthians Aqui na esquerda Roger Lançamento Explodiu ali Pra cima Do Paulo Baia Tem mais um arremesso Timão Renato Roger Tá valendo Não saiu Não Condição Legal Quem tirou Foi o Alex Não deu Ali pro Luceno O Saulo Chegava Não domina Bola pro Corinthians Fomagari 0 a 0 Aqui no Paquembo O Corinthians Teve um bom momento Com o Renato E o Saulo Teve tudo pra abrir O placar aqui em São Paulo Olha a abertura Pela direita Chegou O assistente Levantou E marcou A falta Foi em cima Do Leandro Amaral Olha ali Na entrada Da área Vai bater O Corinthians É o primeiro Grande momento De bola parada Olha o lançamento Que o Roger fez Lá do outro lado Não saiu Evitou O Leandro Fechava ali Mas o Alex Bem colocado Tirou Vai bater O Timão O Anderson Tá na sobra O Leandro também Fábio Luciano Na área Marca presença Paulo Baia Leandro Pé alto Ali O Gaciba Parou E marcou É contra o time Do Corinthians Nesse lance Passamos de 5 Quase 6 No primeiro tempo 0 Corinthians 0 Criciúma Nesta segunda Nove da noite Tenho bem amigos Programa de Galvão Bueno No Sport TV E nessa segunda-feira Recebendo a dupla Santista Diego E Robinho Luciano Almeida O assistente Levantou Marcou impedimento No ataque do Criciúma José Maria De Aquino É o amigo assinante Já deve ter percebido Que o Criciúma Ele se encolhe Todo quando é atacado Não é Mas quando recebe A bola Ele também vai Todo à frente Não fica dando Bicão Esperando Que um dos dois Jogadores Colocados na frente O Jabá e o Tico Peguem a bola E tentam Alguma coisa O time sai E volta Está jogando Com uma boa sanfona E o Paulo Baia Já começou A rodar o campo todo E entrar Como verdadeiro ala Pela direita Que essa é a grande função Que ele faz no time É jogo para muitos gols Aqui no Pacaembu Pelo início Zé Maria Olha Pelo menos É pela nossa torcida Já tivemos Em cinco minutos Dois boas Arremates Um do Saulo E o outro do Renato Com chance de gol Chegava ali o Kleber Gaúcho Capitão do time De volta hoje Cumpriu suspensão Contra o Santos Está voltando Líder do time É o capitão Kleber Gaúcho Que tem a cinco Paulo Cianzano Vem o Anderson Colocando para fora Vai bater o Criciúma Aqui na direita Os principais jogos Do Brasileirão 2003 Ao vivo No Premier Está chegando aqui O Baia É outro Que também lidera Esse time do Criciúma Desde o brasileiro Da Série B O ano passado Quando o Criciúma Fez uma campanha Sensacional E levou o título Batendo o Fortaleza Na grande final O jogo que o Sport TV Mostrou para você O ano passado É um jogador De 28 anos E muito experiente Ele tem muita visão De campo Ele entra como ala Mas ele vai pelo meio Ele comanda o time Dentro do campo Vai bater o Luciano Almeida Olha a cobrança Vem por baixo Leandro Pegou a sobra O Amaral Tocou com o Leandro Se manda o Corinthians Pingo não domina Que passe na fogueira Ali hein Vai aparecer o Baia Vem bem o Leandro Vem bem o Leandro Ganhou Segura o Leandro Partiu aqui na esquerda Dei uma pedalada ali O Leandro Torcedor gosta Roger O Leandro Amaral Está na área Espera o lançamento Olha o Roger Bonito Abriu a cabeçada Espada O goleiro Fumagali Bem colocado Cabeçada De cima Para baixo Goleirão Defendeu mais uma Escanteia do Timão Segundo passe Segundo levantamento Do Roger Para aquele torcedor Que está preocupado Com a ausência do Kleber Quarta-feira Olha aí Está jogando um bolão Até aqui o Roger Cobrança do Corinthians Não vê a sobra Vai aparecer aqui o Jabá Com ele o Roger Anderson Está valendo Está valendo Condição é legal Chegou para evitar A saída do Rogério Teve desvio É mais um Escanteio do Corinthians Olha Passamos de nove minutos Olha o drible Que deu o Roger ali O drible E depois o lançamento Na medida Na cabeça do Fumagali O jogo é bom O jogo é movimentado Aqui em São Paulo Vai bater no Rogério Cobrança passou Na pequena área Ali Ninguém aproveitou É mas já marcou A saída Você viu o gol do Milton No gol que abriu Placar A Ponte Preta Já empatou Daqui a pouco Você confere também O gol da Ponte Anderson Doni Sai bem com o Anderson Aqui na esquerda Zero a zero Aqui no Pacaibu Pingo Limpo o lance Ali para o pé direito Pressão do Cristiúma Na metade do campo Trabalhou o Fábio Luciano Fumagali Luciano Almeida aperta Rogério recebe Vai trocando Passa ali o Corinthians Fabrício Vem enfiado O lançamento é bom A condição é ótima Para o Renato Chegou aqui na esquerda Roger está subindo Vem bola para a área Furo Que chance do Corinthians E lá vem Contra-ataque Partiu aqui na direção Do Jamal Doni segurou Premier Esportes No campeonato brasileiro Você viu o lance Ali como o Fabrício Passou pela bola Se pega faz Fumagali Cleber Gaúcho Chegou na marcação Fumagali recebeu Atrás Vai tocando O Corinthians De novo no campo de ataque Mais um lançamento Que passa Olha o Roger Colocou na área De novo Se salva o Criciúma De novo com o Roger O Geninho Trouxe o Kleber Para o banco Para uma eventualidade Pode mandar O Kleber Embora para casa Que o Roger Vai dar conta do recado E se jogar assim Contra o River Plate Acertando os passos Bolas levantadas Na área Como está fazendo Hoje O Kleber Não vai deixar saudável Já bateu o Fabiano Rogério evita a saída Vai tentar o Leandro Amaral Recua ali para o Fabiano O Leandro insiste Bota a pressão De novo o Roger Renato Pingo De primeira com o Roger Usa bem o corpo ali Tenta o corte Agora o Sereto O Geninho Deve ter dado muita moral Ali para o Roger Porque ele está subindo Está fazendo as jogadas Está sentindo Muita vontade No jogo hoje E o Geninho Claro Deve estar satisfeito Com isso também Porque ele está fazendo Exatamente aquilo Que deve ter pedido O Geninho para ele Gaúcho É um teste importante Para ele hoje Para o jogo de quarta-feira Olha a cabeçada Roger tirou mais uma Bingo Roger Foi em cima do Bayer Que bota para fora O arremesso É para o Timão Aqui na esquerda Amanhã tem nacional Masculino de basquetebol Ao vivo A partir das 3 e 15 Tem o Cork Enfrentando a Uniara No segundo jogo Da série decisiva De quartas e final O Deva Agora sim Respondendo a tua pergunta O Roger ganhou a confiança Do Geninho Desde a final Do Campeonato Paulista Quando ele Praticamente jogou Toda a partida Contra o São Paulo Porque o Kleber Foi expulso Na ocasião Logo no início do jogo Corinthians que foi o campeão Paulista E o Roger Foi o lateral esquerdo E está muito bem No jogo Vai bater o Roger Fabio Luciano Está na área Chegamos a 14 Vem lançamento Quem é que sobe? Pingo Fabiano deu um soco Fabio Luciano Tentou ali O Fomagali Jabá Jabá faz bem A abertura Lá pela esquerda Vai se mandar o Tico Luciano Almeida Também está passando Passou Mas o lançamento Foi com muita força Bola para fora O arremesso É do Corinthians Nesta segunda Às nove da noite Bem amigos Programa de Galvão Bueno No Sport TV Nesta segunda Recebendo Diego E Robinho Fomagali Alex Vai botar Pressão ali O Leandro Tirou o perigo ali Muita pressão Na saída de bola Quem fez foi o Fabrício Carvalho Esse jogo também tem Transmissão Exclusiva Do Premier Tirou o Gaúcho Lá vem o Corinthians Soltou bem o Pingo Renato Caindo aqui na esquerda Leandro Fechou Vai aparecer O Fomagali Chega bem Para evitar a saída A condição é legal Para o ataque do Corinthians Olha o lançamento Bola para a área Renato Pegou meio desequilibrado Ali o Renato De cabeça Pegou de raspão Bola fica fácil Para o sistema defensivo Da equipe do Triciúma E dos três jogos Do Corinthians No Paquembu Nesse campeonato brasileiro Na estreia Perdeu para o Atlético Mineiro Depois Venceu O Paysandu De goleada E empatou com o Flamengo E na derrota Para o Atlético Mineiro O Geninho também Na ocasião Poupava alguns titulares Em função da pasta Libertadores da América Bem lembrado Celente Premier esportes No campeonato brasileiro Luciano Almeida 0x0 Oitava rodada Brasileirão 2003 Ao vivo E exclusivo Para você Faz bem o lançamento Aqui com o Tico Chegou antes O Pingo Gira Bota para fora Cedendo arremesso Para a equipe de Santa Catarina No comecinho do jogo Cristiúma levou perigo Saulo por cobertura Quase fez 1x0 Mas depois O Cristiúma não chegou mais Daqui a pouco Zé Maria comenta Paulo César É bom o toque Já levantou Já levantou O assistente Marcando impedimento Zé É Foi impedimento E o Cristiúma Está realizando Exatamente aquilo Que foi planejado Nos vestiários É segurar Fazer Uma linha de defesa Compactada Com 4x4 No nome da intermediária A gente não procura Procura não fazer Na entrada da área Bem para frente Principalmente quando Tomam a bola Adiantam Mas o Olha aí Chegou fácil ali Completa Zé Mas esse comando Da saída Que é feito Pelo Cléber Gaúcho Pode Que é o número 5 Pode correr Pode colocar A defesa do Cristiúma Em risco Às vezes ela fica em linha E o Corinthians Entrando com a velocidade Que está entrando Pode pegá-lo de calça na mão Lembrando sempre Que o Cruzeiro Fez 2x0 Para cima do Santos Assume a liderança Isolada Do Nacional 2003 O Inter Joga amanhã Pega o Guarani Mas o Cruzeiro Pulou para 20 pontos Abriu 2 O Internacional Tem 18 E no chamado Confronto direto No jogo de 6 pontos Quem se deu bem Realmente foi o Cruzeiro O Santos Permanece com 14 pontos É o Cruzeiro Líder E o único time invicto Do campeonato Até aqui Outro jogo Encerrado de hoje O Goiás Empatou com o Flamengo No Serra Dourada O jogo também teve transmissão Do Sport TV E do Premier Luciano Tem um jogador Caído do Criciúma Aqui na metade do campo É o Jabá E o Anderson Está tomando o cartão amarelo Primeiro do jogo Já se levanta ali o Jabá Está tudo bem com ele Sai meio mancando Mas está tudo bem com o Jabá 19 minutos de jogo Primeiro tempo Aqui no Pacaembu Zero Corinthians Zero Criciúma Está aí o Anderson Que levou o cartão amarelo Botou na frente ali Para o Leandro Girou para o pé direito Cabe o chute Mandou Bola rasteira Deslizou Foi para o carrinho Fuma galha Mas não alcança É tiro de meta Para a equipe Do Criciúma Está ali o Anderson Sempre em cima do Jabá Confirmando para ele O primeiro cartão amarelo Do jogo E segundo o Anderson O Barcelona A Espanha Estaria interessada Em seu futebol O Anderson Que acabou Confirmando isso Durante a semana Dizendo que Tem a informação De que olheiros Do Barcelona Estão observando O seu futebol Já partiu o lançamento O Jabá Vai de um lado Vai para o outro Fica em cima dele O Anderson Ganhou hein Olha o Saulo Tividiu ali Sobrou com o Jabá Já tocou de novo No Saulo O Tico está na área Esperando o lançamento Quase 20 Vai de um lado Vai para o outro Teve desvio A bola sai e é escanteio Para a equipe Do Criciúma Que agora Do time do Corinthians Vai sair o Criciúma Vai sair o Criciúma Mais uma vez Pode ser uma boa Lá pela esquerda Estava livre Luciano Almeida Passou pelo ping É bom É bom Amanhã a partir das 6 da manhã A partir das 6 da manhã Com o Daniel Pereira Com as emoções De Guarani E Internacional Outro bom duelo Lá em Campinas Relançamento Direto para as mãos Do Doni E aí a presença Da fiel Torcida corintiana Claro que se prepara Para o jogo Contra o River Torcida que deve lotar O estádio do Morumbi Mas vem também Para prestigiar o timão Nesse jogo Do campeonato nacional Do campeonato brasileiro O Corinthians Que deve lotar O Morumbi Conseguiu o Morumbi São Paulo tinha o jogo Mas o jogo de São Paulo Foi para a quinta Aí o Corinthians Acaba ganhando o Morumbi É o Corinthians Que quis jogar no Morumbi Foi uma escolha Da comissão técnica E dos próprios jogadores Segundo o Janinho O Morumbi tem mais Espaços Para o Corinthians Pegar o time do River Para fugir um pouco Da catiba Olha o Renato Atropelou Atropelou Empurrou Cometeu uma falta É o Janinho Espera o River O time retrancado E catimbango Então o Morumbi O campo maior Dá para evitar Um pouco essa retranca E tocar mais a bola Para tentar fugir Da catimba E da retranca A retranca Que fez o Nacional No gramado No gramado da Vila Belmiro Que se deu bem Quase que saiu daqui Com a vaga No final O Santos Deu bem Mas foi suado Por isso Ele está tentando Evitar esse mesmo Tipo de problema Leandro Amaral É bom Passa atrás Para o Pingo Renato E aquela tal história O jogador Que está no banco Quando tem oportunidade De entrar Como hoje Cinco Reservas do Corinthians Mostra serviço Para dizer que tem Condição de estar No time titular É isso que o Criciúma vai enfrentando Que momento Em que momento Tem o Corinthians De bola parada Aqui no Pacaemboa Um, dois, três, quatro, cinco, seis Na barreira ali O Fabiano Fica quase no meio do gol Rogério preparado Renato também chega Para bater Um pouco mais de jeito Ali Está mais para o Rogério Vai autorizar O Caciba Tem trabalho Com a barreira ali Agora sim Autoriza o Gaúcho Renato partiu Para a cobrança Bateu Ficou na barreira Vamos ver a sobra Vai chegar no Rogério Chegamos a vinte e cinco Zero a zero O Saulo dava o combate O Paulo César melhora O lançamento parte Luciano tirou Tentou a bicicleta O Fumagale Vamos ver essa sobra Leandro Amaral Bateu de primeira Leandro passa Pela bola Deu toque no braço Já parava ali o Gaciba Gaciba Ele reclama Diz que foi na coxa Mais uma vez O lançamento do Leandro Foi bonito Olha como o Liver Não tocou no braço não E a Ponte Que vive uma situação Complicada no campeonato Porque perdeu quatro pontos Três para o Inter Ou melhor Um para o Inter E três Na vitória que teve Contra o Juventude Perdeu quatro pontos E agora está tentando Se recuperar no campeonato A Ponte Preta E virou A Ponte Preta Que tem sete pontos No campeonato até aqui Aparece na vigésima Primeira colocação É a Ponte O árbitro Olha a cobrança Quem bateu foi o Paulo César É o Mineiro Chutou nas costas Do Luciano Almeida Olha o Leandro Amaral Recebeu O Alex Xavier chegou Segurou E aí mereceu O cartão amarelo Segundo jogo Primeiro para o time Do Cristiúma Está aí o lance Se o Leandro escapa Não tinha mais ninguém Do Cristiúma É Foi uma falta Dessas que chamam De potencial Que eu não gosto Acho que o jogo ideal Seria um jogo sem falta Olha o Corinthians Chegando com o Leandro Tenta o lançamento Que vem por baixo Ele buscava ali o Amaral Leandro Amaral Teve o quarto Deve desvio É escanteio Para o Timão Confirmado ali Para o Alex Xavier Também cartão amarelo Ele está entrando No lugar do Cametá Que está suspenso Vem para bater o Rogério Tem mais um bom momento Ali o time do Corinthians De bola parada Passamos de 27 Quase 28 No primeiro tempo Zero a zero Está aí o zagueiro Artilheiro Renançamento Renançamento Na segunda trave Fumagalli subiu Chegou empurrando Atropelando Perdeu o controle A bola saiu É tiro de meta Para a equipe Do Cristiúma Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Amanhã um duelo imperdível Ele foi derrubado Foi derrubado A falta marcada E mais um cartão Para o Saulo Segundo para a equipe Do Cristiúma Anderson Recolhe o ping Vai tocando o Corinthians Aqui no seu campo Fabio Luciano Vai aparecer no Roger Já se mandou o ping Leandro Amaral Busca jogo Cai aqui na esquerda O Cleber Gaúcho Capitando o Cristiúma Em cima dele Tocou no Leandro Vai aí para o Amaral Olha o Gaúcho Como interceptou O chute ali E a sobra mais uma vez É do Cleber Gaúcho O Cristiúma Tenta recuperar Essa bola Para sair em contra-ataques Mas o Corinthians Se previne sempre Sempre muito bem É e também o Curitiba Ele faz um expediente Que me parece certo Ele não dá um chutão Buscando os dois atacantes Tentando um contra-ataque Desesperado Ele tenta trazer a bola Não é E da intermediária Para frente Se encontrar uma brecha E se lançar Permite que o Corinthians Se arme na defesa Mas ele não está Preocupado tanto com isso Ele não quer levar o gol Para o sumo Vamos jogar Vamos jogar Vamos ver a sobra Dividiu ali o Paulo Maia Vai se mandar O Cristiúma No contra-ataque Olha o lançamento Fábio Luciano Com estilo Chegou e dominou Já passamos de 30 Quase 31 No primeiro tempo Anderson Fabrício Tá solto hein Tá solto o Rogério Lá pela direita Olha como domina O Saulo vai chegar Ele corta bem pelo meio Partiu o Rogério Vai na vontade Para o pé esquerdo Para bater Subiu Caminhou Avançou Bonito Quando sentiu O momento ali Um clarão Soltou a bomba Mas bateu muito mal Saiu sem nenhum perigo Para o gol do Fabiano E o Geninho está gritando agora Dando recado para o Roger Para o time do Corinthians Virar mais o jogo De um lado para o outro Para tentar fugir Da marcação do Cristiúma Amanhã no Mundial de Moto Velocidade Na MotoGP O Lores Capirossi Larga na pule O Alex Barros O brasileiro Será o quinto No grid Transmissão exclusiva Ao vivo Do Sport TV amanhã Leandro tentou Vem o Kleber Gaúcho Bota para fora Agora é mais um escanteio Para o Corinthians Amanhã a partir das 6 da manhã 125, 250 E depois A MotoGP para você Com o Daniel Pereira E o Fausto Tomacira Vem para bater o Renato Olha a movimentação ali Com o Amaral chegando Vem também o Fumagalli Já deu uma cabeçada firme ali Para uma boa defesa do Fabiano E o Gaúcho vai mexendo O time já já Vai pintar o Juca Não domina o Leandro Boa abertura Boa não Ótima Renato Botou na frente Adiantou demais Kleber Gaúcho Duro para cima dele Bota para fora Esse escanteio Mais um lançamento Foi ótimo para o Renato Que adiantou demais Está fazendo um trabalho Muito bom Cobrindo a saída Do Paulo Baier Aqui pela direita E é quem comanda A saída da defesa Quando no contra-ataque Leandro Bola dividida Vão ver a sobra Gaúcho O Jabá pediu o lançamento Vem por baixo Agora sim Pode pintar um bom contra-ataque Para a equipe do Criciúma Olha o Jabá Como ele gosta Segura o Jabá Chegou o Pingo Chegou bonito Vem na frente Vem rasgando Bota para fora E arremesso Para a equipe do Criciúma E o Edson Gaúcho Está conversando mesmo Com o Juca Jogador em meio campo Sobrinho do Paulo César Carpegiani Foi revelado No Internacional de Porto Alegre Daqui a pouco Foi entrar no time Vai bater no Baia Saulo Baia Tenta avançar ali Para cima do Roger Olha o passe Que ele fez De três dedos Brigou ali pelo meio O Léo E a bola chegou Para o Doni Mas o árbitro Já marcava a falta Do Léo Mineiro Em cima do jogador Do Corinthians Nesse lance Chegou puxando E cometeu uma falta Deva Pois não Vai sair o Saulo Vai sair o Saulo Camisa 9 Para a entrada Do Juca 16 O Juca O Edson Gaúcho Pediu o que Para você Para movimentar Mais na frente Porque nosso equipe Está chegando um pouco Na frente Opção tática O Saulo não sentiu nada Não sentiu nada Opção tática Zé Maria O Fabio Luciano Ele sai de campo Vai receber atendimento Fora nenhum problema Está dividida Com o Alex Menino O Fabio Luciano Levou a pior Essa era a grande Preocupação do Janinho Um jogo de muita pegada De muita marcação Todos os jogos Do Nacional São disputadíssimos Essa era justamente A preocupação do Janinho Eu estava aguardando Uma substituição Do Cléber Gaúcho Ele desde os 15 minutos Está reclamando De uma dozinha na virilha Veio agora E fez um trabalho O que o Edson Gaúcho Quer Com a entrada do Juca E a saída do Saulo É que prendam Zé a torção Ali do Fabio Luciano Você viu ali? É o pé direito Mas já voltou Mas eu não Isso que preocupa Que você viu Que ele Quando ele apoia O pé Daquela torção Então fica realmente Preocupado E a gente fica sempre Lembrando daquele lance Infeliz que teve O Vampeta Também num lance Assim Só que foi sozinho E vai ficar Oito meses parado Tem escanteio Corinthians O Agel fez um contra Para a Ponte Preta Só que já fez o dele Também Agora para o Paraná Então faz 3 a 2 O Paraná Tem vantagem do placar Mais uma vez Paraná 3 Ponte 2 Rogério Vem para a cobrança É boa No desvio Vou ver a sombra Quem é que chega Pedro chegou Para bater Mateu mal A bola subiu É tiro Direto para a equipe Do Cristiúma De novo o lance Ali ó Na entrada da área Vem de bate pronto Mas manda mal É o Edson Gaúcho está percebendo Que o seu time Está tentando sair Mas está sendo um pouco Encurralado Pelo Corinthians Vamos dizer assim E aí precisa prender Um pouco mais Da bola na frente Como o Saulo Na opinião dele Não estava se movimentando Bastante Ele colocou o Juca Porque precisa desafogar No time Quando a bola Vem para o ataque Tem que se movimentar mais Para tentar confundir A defesa do Corinthians E segurar um pouco mais A bola aqui Até na expectativa De um gol Você é contra ou a favor Daquela tese A Maria de Aquino Que o técnico que mexe Que tira o jogador Ainda no primeiro tempo Como foi o caso Ali com o 33 Acaba queimando O jogador que sai Não Eu acho que o jogador Não tem que entender assim Nem a torcida Ele está pensando no time Se ele fez uma opção Fez a palestra Pediu Uma determinada Movimentação do jogador Ele não está cumprindo Depois ele vai conversar Com ele Já parte o lançamento Vai tentar aqui O Roger Não domina A bola para fora O arrebêncio Para a equipe Do Criciúma Agora como é que fica A cabeça do jogador Também Não é difícil Não é difícil né Quando a bola Vem no campo do ataque É fazer o que o Jabá Está fazendo Ele tem que se movimentar Ele não pode ficar parado Porque o Saulo Ele não é o atacante Ele está jogando Com o Jabá E com o Tico na frente O Saulo É o jogador Que vai fazer Essa aproximação Com esses dois jogadores Então tem que subir Para movimentar Um pouco mais Para transformar Esses dois em três jogadores Como ele não estava chegando bem A não ser naquele primeiro lance Que ele Tentou encobrir o Dono E se ele perto De fazer um belo gol O técnico vai tentar Uma nova ação Lembrando que o Criciúma Ainda não venceu Fora de casa Nesse campeonato brasileiro Empatou com a ponte Perdeu para o Atlético Paranaense E para o São Caetano Aí o Sereto do Gramado Trazendo todas as informações Para você Acenante do Premier Desequilibrado Ali o Tico Acima em cima do lance E marca a falta É de longa distância Mas está no campo de ataque A equipe do Criciúma Vai tentar ali Preocupação do Doni Já passamos de 37 Quase 38 Primeiro tempo Aqui no Pacaembu Barreira a um metro Ali da linha da grande área Fabrício mais uma vez Na base Orientou o Doni Formada a barreira corintiana Cobrança para o pé direito Mandou uma bomba No meio do gol Firme o Doni Olha a cobrança ali Saiu com veneno Mas foi no meio Facilitou o trabalho Para o Doni É bom toque O Magali chega Para evitar a saída Faz bem o quarto Para cima da marcação Tem pela frente ali O Luciano Inverteu Chamou o Roger Leandro Amaral Levanta o braço Pede o lançamento Partiu É para ele Quem tirou foi o Luciano Roger Olha o drible Que ele fez ali Boa jogada Boa jogada Leandro Do pé esquerdo Vem o lançamento Fumagali Renato para o pé direito Na sobra Fabiano Soltou o tento Passou Fumagali E na tentativa Do Fumagali Gaciba Para e marca a falta Do time do Corinthians Do cup de ataque Mas Zé Mario O Corinthians Chegou mais uma vez Para essa animada Torcida corintiana Que está aqui no Pacaembu E mais uma vez Quando o Roger subiu E fez a jogada Zé Ele fez já Três jogadas No início Desse primeiro tempo E agora Ele deu uma Tinha dado uma recuada Porque o Corinthians Estava tentando Outro tipo de avanços Mais pelo meio E agora Pela quarta vez Ele coloca O ataque do Corinthians Em condição De fazer o gol O que a gente tem Que chamar a atenção É da importância Dele nesse primeiro tempo Com relação A partida de quarta-feira Que é o que mais interessa O corintiano E a Libertadores Leandro Amaral Renato Olha o Fumagalli Só tem um pela frente Não tem cobertura Passou o Fumagalli Se mandou Vem lançamento Bola pra área Chega Se salva o Criciúma A sobra do Corinthians Leandro Roger mandou Fabiano soltou Fabiano de novo Dentou ainda O Renato segurou Firme o goleirão Do Criciúma Olha a jogada Como saiu Essa foi a última Primeira cabeçada A sobra foi do Corinthians Que permaneceu No tempo de ataque Aí o Fabiano Soltou Renato insistiu Quase que deu pra ele O Timão Vem de novo Fumagalli Pro pé direito Pra bater Fabiano Perfeito Na antecipação É o Corinthians Nos últimos dois minutos Quando passamos De quarenta Pressionando O Criciúma E o Fabiano Já fez quatro Grandes defesas Aí o Criciúma Tem que mandar Vigiar Essa jogada Do Kleber Aqui na intermediária Porque como O Criciúma faz Quatro Duas linhas De quatro Zagueiros Ele tá permitindo Que quem vem de trás Casa do Kleber Fique solto E pode então Levantar esse tipo de bola Ele tá marcando Os jogadores Que estão lá na frente Mas não está marcando O jogador De onde nasce A jogada De ataque Do Corinthians Essa jogada Pelo alto Desvio do Léo Menino O Corinthians tem mais Um escanteio Pra bater O remato E o Fabio Luciano Tá chegando de novo Vai bater o Timão Cobrança é boa Olha a cabeçada A família no solto O seguro goleiro Fabiano vai se consagrando Olha a cabeçada Mais uma ali De cima pra baixo O goleirão Perde o tempo Na primeira Vai firme Na segunda Segura O jogo é bom O jogo é movimentado Apesar do 0 a 0 Com 41 e 22 Paulo César Kleber Gaúcho Se apresenta aqui Na direita Tentou ali com o Juca Recolheu Tocou no Maia Luciano Meida Fumagali Leandro Leandro Fabrício fez a abertura Pro pin Leandro Amaral Faz o pivô Solta Mas solta errado Bola pra fora Uma remessa Pra equipe Do Criciúma Amanhã no Premier Você vai acompanhar A partir das 15h30 Vasco e Bahia Paissandu e Fluminense Atlético Mineiro e São Paulo Vitória e Fortaleza Quatro jogos Com transmissão Do Premier Às 4h E depois Às 18h No Sport TV Também no Premier Teremos Grêmio Curitiba E Guarani E Internacional Olha o final chegar Leandro Quem é que chega Pinto Gol Fabrício Pra explodir De alegria O torcedor corintiano Jogada rápida Do timão Com Leandro Amaral Botou pra área Ninguém acompanhando O Fabrício Bateu por baixo Dessa vez Não deu pro Fabiano E aí o Corinthians Sai na frente Marca 1 a 0 Pra cima do Criciúma Fabrício José Maria de Aquino O Corinthians já estava fazendo Para merecer esse gol Já sofreu aquele primeiro ataque Do Criciúma E ficou só naquele E já tinha criado Seis grandes oportunidades Que permitiram ao Fabiano Defesas também importantíssimas Mas de tanto chegar lá Tinha que sair o gol E um gol muito bonito Vindo da direita Que o Fabrício teve Tranquilidade pra tocar Longe do Fabiano Fabrício já fez dois gols Esse ano Com a camisa do Corinthians Mas foi o primeiro dele No campeonato brasileiro Vem o Anderson Faz um passe atrás Para o Pinho Olha o Fabio Luciano Botando na frente Leandro Abaral Vai na velocidade Já fez um passe pro gol Deu uma bela assistência Dividiu Dessa vez a bola Saiu Leandro fica reclamando ali Com o assistente Mas é tiro de meta Para a equipe Para a equipe Tá aqui o Fabrício Tem que tentar Tem que tentar Chegar ao empate Primeiro impedimento Do segundo tempo Amanhã Já partiu o lançamento O que subiu Catarinense Olha aí Dejair com 17 No lugar do Léo Mineiro Tá valendo Em condição É legal Para a linha de fundo Tentou o passe atrás É o primeiro esquenteio Do segundo tempo Para a equipe Do Cristiúma Olha a tentativa ali Dejair chegou Para a linha de fundo Tentou o lançamento Não deu para o jabá Corinthians 1 a 0 Gol marcado pelo Fabrício Faz bem o passe Trabalhou para o pé esquerdo Vem o lançamento Bola para a área de novo Rogério subiu Completou ali o Fabrício Juca Paulo César Bateu muito mal na bola De graça para o time Do Corinthians Odeva E além dos titulares Poupados O Gil O Lietzson E Fabinho Jorge Wagner Suspenso O Kleber Que está no banco De reservas Uma opção do técnico Geninho Seria o Cossito Mas o jogador Também se recupera De uma contusão No tornozelo Mas todos esses jogadores Devem ser opções Exceção do Kleber Para o jogo de quarta Contra o River Plate Leandro Amaral Paulo César Puxa para o pé esquerdo Despacha aqui Do metade do campo Que subiu Foi o Fabio Luciano Como colocou E bem o Zé Maria de Aquino Na abertura da transmissão Aqui do Premier Os jogadores do Corinthians Estão Lizeiramente Contundidos É ligeiramente É melhor Nesse caso Melhor poupar Eu acho Vou repetir Desde o início Deveria jogar Com o time completo Todas as partidas Porque estaria brigando Tanto pelo brasileiro Como pela Libertadores E mantendo o time em atividade Hoje especificamente Teria mesmo que poupar Porque não vem fazendo isso Desde o início Então não teria por que fazer Hoje exatamente Contra o Criciúma Mesmo porque Contra o Criciúma O time reserva Esse jogador de reserva Tem cinco Do banco No campo Eles vão dando bem Contra do recado Você vê ali O jogo encerrado Paraná 3 Ponte preta 2 Juca O lançamento é bom A bola passou Olha a chance do Criciúma Evitou a saída Jogou atrás Bayer lançou Mas lançou com muita força Bom momento do Criciúma A bola passou pelo Paulo César Luciano Fábio Luciano De primeira Deu um balão Vai chegar aqui O Leandro a Manaus Na cima já parou Mais uma vez Aposta de bola É do Criciúma Aqui na esquerda Amanhã 3h15 O Nacional De basquetebol Masculino Ao vivo E exclusivo Para você Koki Iuniara Playoffs Quartas de final Ao vivo E exclusivo Deu vantagem Olha a bola enfiada Ali para o Tico Tentou chegar Vem o corte Mais uma vez Zé Maria Cinco minutos de jogo E o Criciúma O tempo todo No ataque É como fez o Corinthians No primeiro tempo Agora o Criciúma Decidiu buscar o empate O Corinthians Resguarda um pouco Para buscar os contra-ataques É coisa de 10, 15 minutos Se não sair o gol O Corinthians volta a dominar Quem saiu foi o Doni Tentativa aqui com o Leandro Amaral Deslizou para o carrinho Mas não alcançou a bola É do Criciúma O que bateu foi o Luciano Almeida Ali pelo meio Chamou o jogo O Juca Já fez a abertura O Baia se manda lá pela direita Prepara o lançamento Juca Ótima inversão Luciano Almeida se apresentou Pode partir do lançamento Tentou Chutou em cima do Rogério Fuma galho Falta pressão na saída ali O Paulo César Pressionou demais Pegou Fez falta Mas o Gacima Deu a vantagem Agora falta até Para cartão ali Uma tesoura ali Para cima do jogador Do Corinthians Fabrício Rogério Fuma galho Olha o lançamento Partiu na segunda trave O Renato não foi O Baia ficou com a sobra Bola de graça Para o time do Criciúma Gaúcho Jabá Chamou o Gaúcho mais uma vez Ele toca do lado Vai tentar subir O Criciúma Para o campo de ataque Paulo César Olha o Baia Como tem liberdade Lá pela direita Só agora chegou o Rogério Jabá Foi puxado ali pelo Roger Cometeu a falta O lateral do Corinthians Caiu o lance Deixou o braço ali Matando a jogada Com a falta No momento em que O Geninho coloca Os jogadores aqui Do banco de reservas No aquecimento Pode mexer O técnico do Corinthians No gramado de informações Do Carlos Sereto O Criciúma tem falta Aqui os jogadores do banco Vão para o aquecimento Mas porque está frio Tem que fazer ali Um longo aquecimento Para entrar no ritmo O Juca preparado Ele coloca na área Mas direto para as mãos Do Domi Fomagari Tentou o passo aqui na paralela Não deu para o Leandro Mas vem o agremesso O time do Corinthians Fomagari Atropelou Atropelou Fomagari E cometeu a falta Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Aí o Edson Valandro Edson Gaúcho Técnico do Cristilmo Lançamento Parte direto de novo Para as mãos Surgiu inclusive uma notícia Domingo passado Lá em Criciúma De que o Edson Valandro Poderia estar se transferindo Para a equipe do Grêmio Olha o Leandro Amaral Ali ó Tentou outras pernas Foi apenas Uma especulação Boato Mas muito forte É isso em caso De uma possível transferência Do Tite para o São Paulo Mas o Tite já disse Que tem interesse Em permanecer no Grêmio Pelo menos até o final Da Taça Libertadores E o Grêmio Foi bem demais Da Libertadores ontem Pateu o Olímpio Está na próxima fase Da Libertadores Agora que o Tite não sai mesmo Jabá É boa abertura pela direita Puxou ali para o pé esquerdo Tentou o lançamento Bem do lance O Fábio Luciano Paulo César Gaúcho na sobra ali pelo meio Já faz a abertura Desair Levou para o pé esquerdo Tentou o toque Para o Jabá Mais uma que não passa Renato Vamos chegar a nove minutos De jogo no segundo tempo Aqui no Pacaembu É a vez do Timão chegar Tenta chegar com perigo Pela primeira vez No segundo tempo Arisco o tiro Ele carimbou Kleber Gaúcho Baguer É bom De abrir a defesa do Criciúma Que é a única forma de chegar O gol Veio pelas laterais E acabou com a bola Rodada com o início do Criciúma Rodada com o Criciúma Paulo Baier Grêmio Internacional Grêmio Internacional Grêmio e Curitiba Para todo o país Baier Baier Está tendo mais trabalho Roger no segundo tempo Baier está chegando mais Na pela direita Tocou na bola o Júpiter O pessoal fez do pivô Baier não domina Uma arremesso Para a equipe do Corinthians Alex Ganhou bem o Leandro Chegou atropelando o Alex Xavier Mesmo assim ele conseguiu Fazer o lançamento Para o Rogério E o Leandro já se mandou Saiu a tabela Rogério Passou para o país Que eu não bateu Bola rasteira Passa bem sem perigo Ele se desculpa Especialmente com o Renato E o Renato chegava de trás Numa ótima condição Para o chute Premiere Esportes No Campeonato Brasileiro Os Manci passou perto ali Com o Fabiano acompanhando Quem tirou foi o Luciano Baier O Jabá cai aqui pela esquerda Já fecha pelo meio O Dijair tem dificuldades Para dominar O passe saiu curto Quem tirou foi o Anderson Dentro a Manaus É bom o toque Roger Levanta a cabeça Parte o lançamento Fica na marcação do Alex O arremesso Para o Corinthians Lá pela esquerda Leandro Está buscando o jogo ali O Leandro Colocou na área Passou Coríntios De jogadores Você deixa Espaços vazios O Leandro Leandro Visse campeão brasileiro Passagem pelo Grêmio De Porto Alegre Filho do Júlio Amaral Paulo César Vai para o chão Ali está parado o jogo A falta marcada Mais uma vez Contra o time do Corinthians Na metade do campo Foi em cima do Juca Luciano Almeida Vai botar na frente Fomagalli Faz o corte ali Já está parado Luciano Para cima Parou O Gacima Parou Marcando mais uma falta Que bronca ali Teve discussão Discussão dura ali Luciano Almeida Chegou Fomagalli Usou o braço Ele desabou E o árbitro Marcou a falta Mais um bom momento Ele partiu para cima Olha como ele vem Fomagalli Fica sinalizando ali Foi com o ombro Foi com o ombro E o Juca encarou Lá vem a cobrança Fechadinha Com o veneno Vai chegar o Jabá Toca de cabeça Para tentar sair da área Fica no chão Reclama Queria a falta O Corinthians Vai se mandar Levanta o assistente Marca a falta Na saída do time 16h40 Corinthians 2x0 Problema com o ombro ali O Leandro fica Reclamando Que iria cartão Para o jogador do Criciúma Mas já vai se levantando Vamos rever o lance Olha como ele deixa o braço Deixa lá Ele usa o braço Para matar Intencionalmente A jogada Zé Maria É Mas não é um lance Assim para a cação Como não foi Aqui com o Leandro E o Fomagalli Ficou nervoso à toa Foi um lance comum Ele usou realmente o braço Não foi o ombro Mas nada Para pedir cartão E para sair para a briga Nem aqui E nem na outra O Magalli Vem para o baixo De novo na dividida E a falta para Corinthians Vai o lance Rogério com o Fomagalli Quase 18 minutos No segundo tempo Aqui no Paquembu Corinthians 2 Criciúma 0 Fomagalli Mais uma falta Dessa vez Quem pegou Foi o Juca Segunda Segunda às nove da noite Bem amigos Programa de Galvão Bueno No Sport TV Nesta segunda Recebendo Uma dupla muito especial Diego e Robinho Que belo passe Fez o Fabrício Roger Se mandou Buscou a tabela Desarmado na bola Pelo Gaúcho Ele já arranca Parte da velocidade De Jair de um lado Jabá pelo meio Abertura pela direita Jabá se mexe Busca jogo Ali o baixinho Veio o Roger Deixa o braço De cima Aponta falta Contra o Corinthians Vai bater no Criciúma Olha o Jabá Vai de um lado Vai para o outro Enfermizando ali A defesa do Corinthians E o Roger Realmente deixa o braço Vai partir a cobrança Busca o primeiro gol O time do Criciúma Zagueirão Luciano Está na área Quase 19 de jogo No segundo tempo A cobrança é boa Fabio Luciano Tirou o Leandro Amaral Calma, calma Deixa lá Leandro Falou o Janinho Gritando pedindo Calma, calma Para o time Escapou da falta Do Gaúcho Vai para o chão Chegou de Luciano Almeida Paulo César Tico se mexe Também na frente Errou o passo Fabrício Tortou Saiu bonito Saiu na boa De calcanhar Renato É bom momento Do Corinthians Pintou um bom Contra o ataque Leandro Amaral Está chegando Partiu para cima Da marcação Leandro Vem com ele de novo Valeu Gaúcho E a sobra do Criciúma Olha o passo Que ele fez para o Tico Jabá Tico se mexe ali na frente O Juca também está passando Jabá recolhe mais uma vez Anderson Fecha para cima dele Não passou Quem tirou foi o Fábio Com a gale O Corinthians Só tem o Leandro Aqui na frente O Leandro Amaral Limpo Lança lá pelo meio Fica na boa Com a posse de bola Para o Timão E do meio do campo Ele faz o recuo Para o gole Premier Esportes No Campeonato Brasileiro De Jair Não dominou Não dominou O Jabá Perde uma boa chance O Criciúma no ataque Ele se desculpa Ali com o de Jair E a bola é para o Corinthians Amanhã 3 e 15 No Esporte TV Jogão de basquete Para você ao vivo E exclusivo Ribeirão Preto Koch pegando o Niara O jogo acontece Na Cava do Bosque Segundo jogo Quartas de final Melhor de 5 Koch saiu na frente E venceu ontem O Niara em Araraquara Por 73 a 72 Apenas um ponto de vantagem Os jogadores do Criciúma Também no aquecimento Imagina como vai ser Esse jogo amanhã Lá em Ribeirão Preto Muita polêmica Muita rivalidade Em quadro De um lado Lula O técnico da seleção brasileira Do outro Tom Zé Que já trabalhou com Lula Jogão amanhã No Esporte TV Fumagale Leandro já partiu Aqui na direita Continuou Foi o Alex Xavier Olha onde está o Jabara Buscando o jogo Aqui no campo do Criciúma Paulo César O Bayern já partia Lá pela direita Mas o lançamento não foi Paulo César De Jair Gaúcho Paulo César Tenta avançar ali Para cima do Renato Que faz o corte Leandro Amaral Gaúcho vai para a dividida Fica com a posse de bola Vem o Roger Vem na boa Evita a dividida Evita a dividida ali Mas fica com a posse de bola O Gaúcho que aprontou para cima dele Ganhou Esticou Botou na frente Foi empurrado É pênalti Bem o Gaciba Bem o Gaciba Porque o jogador do Criciúma Foi tocado na grande área Tinha tudo para chegar na frente Ele foi empurrado Pelo Anderson E o Gaciba Marcou Zé Maria Dois detalhes Uma Pichotada Do Roger Que é o jogador que a gente Vem elogiando Nesse jogo todo Perdeu a bola Porque quis dar uma enfeitada E mais um pênalti Do Anderson Quem estiver mandando a fita Dele para o Barcelona Tem que fazer uma edição Muito boa É o quarto pênalti do Anderson Cometido nos últimos jogos Estou repetindo aqui A Vila Belmiro Guardando essas proporções O Cancelinho Curitiano Grita Doni 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 Aqui no Pacaembol Bayer vai bater Ele bateu um contra o Santos E fez Paulo Bayer Contra o Doni Momento de expectativa Aqui no Pacaembol Que o Ciccriciúma faz Vai botar fogo no jogo Faz pressão O Cancelinho Curitiano Partiu Bayer Para a bola Doni 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 Segura Soltou Doni Doni Duas vezes Doni Pedindo o gol Do Ciccriciúma Olha a primeira cobrança Bola rasteira O Doni Saltou Na sobra Doni De novo Se salva o Corinthians Zé Maria Eu costumo dizer que Pênalti se perde Não se defende Não se defende Claro que em algumas oportunidades O goleiro faz uma coisa tão bonita Tão importante O pênalti realmente vai batido E tem que citar o elogio ao goleiro Nesse caso ele mais atrasou para o Doni Do que procurou o gol E o Doni Não segurou a segunda não Que a bola foi direto para trás Era como explode Ó Uma paulada Explodiu O Corinthians Se salva aqui no Pacaembu E foi o combate Cobrador oficial da equipe do Ciccriciúma E aí o torcedor fica gritando É quarta-feira É quarta-feira É quarta-feira Teve o toque ali Vai bater no Fabrício Olha Zé Maria Até o início dessa rodada Foram 27 gols de pênalti E 15 perdidos Não estamos contando aqui Os jogos das 4 Também das 5 É uma média muito elevada Para se perder pênalti É verdade que hoje Com televisão Com estudos que o goleiro pode fazer Da forma do adversário Cobrar o pênalti O goleiro está aprimorando cada vez mais Muitos goleiros estão Fazendo como o Valdir Pérez fazia antigamente E o Leão também Saindo antes da cobrança Na expectativa de que o árbitro Não mande voltar Mas mesmo assim É uma média muito grande Vai bater no Corinthians Não vai dar Deu uma para o Kleber Gaúcho Está sentindo a contusão Vai ser destruído Com a pouca novidade Não precisa José Maria já observava Ainda no primeiro tempo Estava puxando a perna ali Dando uma segurada Foi até onde deu Não dá mais Vai deixar no campo o Gaúcho Vai bater no Corinthians Renato Ele bate forte Bate firme Para o pé esquerdo Autoriza o árbitro O goleirão está adiantado Venenosa essa bola Ficou pedindo o desvio O árbitro deu tiro de meta Para a equipe do Triciúma Agora sim a alteração Vai entrar o 14 Alonso No lugar do Kleber Gaúcho Número 5 O Alonso Vem para o jogo Daqui a pouco Agora né Porque o Kleber Gaúcho Está saindo Não dá mais Expressão de dor Ali do Kleber Gaúcho Que deixa o gramado Que deixa o gramado Do Pacaibô Vai sair o Criciúma Não alcança o Paulo Baier E o arremesso de graça Para o Timão Alex Xavier passou O árbitro parou E marcou a falta do Leandro Bem amigos Programa de Galvão Bueno Nesta segunda Nove da noite Do Sport TV Recebendo Diego e Robinho Está aí o Alonso Já está em campo No lugar do Kleber Gaúcho Alonso Teve um corte ali O jogador vai para o chão A falta Olha o lance ali A bota na frente E o Roger Vai para matar a jogada Juca E o Renato Comete mais uma falta Da metade do campo Amanhã tem Curitiba O melhor Grêmio E Curitiba Para todo o país Do Sport TV Menos Porto Alegre Que vai ficar com o Guarani Inter Já levantou Já levantou O assistente Marcando o impedimento Está bem Até aqui Outro gaúcho Está bem Também não teve muito trabalho Os jogadores Estão procurando a bola Não estão procurando adversários Apenas aquela Rusga aqui Luciano Almeida E o Fumagalli Nada mais do que isso Ele mortou Se a minha anotação Não está faltando alguma coisa Quatro cartões amarelos Até agora E o Cristiúma Não bate tanto Como a fama Que tem de bater E o Corinthians Olha o Fumagalli Bateu Agora bateu Parou Fumagalli Com a falta Repitou também Mais um cartão Pro Luciano Almeida Cabeça 4 Recebe mais um cartão No jogo aqui do Pacaembu E o Fumagalli Estava levando na boa Ali Fizeram agora Um sanduíche Do camisa 10 Do Corinthians De novo o lance Fumagalli Vem fazendo Junto com o Pingo Uma boa partida Falando E o Roger Falando dos que entraram Para substituir os titulares E fazendo uma boa partida Mas já estava de rusga Com o Luciano Desde aquele momento E o Luciano Está caçando E pode ser que até o final do jogo Tenha mais alguma coisa Entre os dois Mais um grande momento De bola parada Para o Timão Fabiano fica todo preocupado Vai colocando ali 4 ou 5 Jogadores da barreira 28 e 50 Segundo tempo Corinthians 2 a 0 O Bayern Bateu um pênalti O Doni defendeu Na sequência A bola explodiu Na trave Com o Doni batido Vai partir o Corinthians Tenta marcar o terceiro Para ficar tranquilo Para o jogo Renato Ou Rogério Vai pintar Uma jogada ensaiada Ali com o Leandro Amaral Aparecendo lá Do outro lado Rogério Bateu direto Passa E vai embora Tiro de meta Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Tico Luciano Almeida Está subindo ali O zagueirão Luciano Faz o lançamento Na direção do Tico O Doni deixa passar Vai para fora Tiro de meta Para a equipe do Corinthians Amanhã tem mundial De moto velocidade Para você A partir das 6 da manhã 125 250 E MotoGP Na MotoGP O Capiró se larga Na pole E o Alexandre Barros O brasileiro É o quinto do grid Amanhã ao vivo No Sport TV A partir das 6 da manhã Na sequência Tem o circuito Banco do Brasil De vôleibol de praia Com a etapa de Goiânia A quinta etapa Do circuito Que você também Vai acompanhar E essa semana Uma novidade No Parque São Jorge Foi a presença Do Lucas Atacante já Treinando fisicamente Correndo em volta Do gramado Ele que está recuperado De uma fratura No pé Depois de 3 meses Já está trabalhando E ainda tem esperanças De voltar a jogar Pelo Corinthians Ainda na taça Libertadores da América Uma boa notícia Uma boa notícia Está voltando Lucas Sai para o Juco Fabiano Tocou na bola Alonso Juca Aperta o Renato Apertou tanto Que cometeu a falta Em cima do Juca Luciano Almeida O Jabata na área Pediu o lançamento Ele parte Vai para cima O Fumagale Deixou o pé Pegou na passagem A falta está marcada E o jogador Do Cristino Fica pedindo o cartão Ali para o Fumagale Aí a falta do Fumagale Por outro ângulo Como ele realmente pega Mais uma vez Luciano Almeida E o Fumagale Um marcando o outro E visando mais A tornozelo A perna do adversário A falta Em resumo Do que a bola Vai bater o Cristino Não desiste Passamos de 31 e 40 Busca o primeiro gol Aqui no Pacaembu Para marcar No primeiro E aí sim Depois botar pressão Buscando o gol de empate E o cartão amarelo Para o Fumagale Confirmando então O cartão amarelo Para o Fumagale Que também leva Para o time do Corinthians Barreira na posição correta O Paulo César Já se desistiu Da cobrança Pode pintar também Uma jogada ensaiada Bateu Para fora Às vezes não dá Para entender muito Essa cobrança Em dois lances A Maria Que é barreira ali Uma cobrança Na entrada da grande área Um metro da linha Dois metros da linha Barreira fica lá Na grande área Se dá a chance Do adversário Partir todo Para cima de você Depois da autorização Do árbitro É E se não ter bem Entrosado Acaba acontecendo isso Ele mal bateu na bola Já caiu Sabendo que ela estava Para fora Precisa criar Novas jogadas Sempre Às vezes Uma jogada Em que você Procura um companheiro Que esteja entrando Do outro lado Aí tudo bem Você pega a defesa Desprevenida Desarmada Mas essa aí Está muito manjada E não é só com relação Ao Criciúma não Em relação A praticamente Todos os times Esse material mais leve Usado para Confecção da bola Hoje em dia Zé Mario de Aquino Então é efeito Que a bola ganha Dependendo Claro do cobrador Marcelinho Carioca Diga Você tenta um surte direto Ali meu amigo Sempre complica Se passa pela barreira É problema para o goleiro É eu acho que Esse tipo de cobrança Daquela distância É sempre melhor Tentar direto E daqui a pouco No Corinthians Kleber Olha o lançamento Foi do Fumagalli Amaral está na área Olha o corte Buscou o Leandro A bola passou Leandro insistiu Ganhou Tocou de calcanhar Renato para o pé Bom dele Tentou o Fumagalli E bateu de bico Pressionado E aí sobrou fácil Ali para o Fabiano Criciúma tenta Chegar no contra-ataque Anderson dá cobertura Lá pela esquerda Jabá Faz uma graça Vai para o chão Gaciba manda seguir Diz que não move nada Se ele te informou Vai mexer no Corinthians Daqui a pouco Olha o toque É bom ali pelo meio Passou Dividiu Chega bem Mais uma vez Zagueirão do Corinthians O Fábio Luciano E vai sair o Roger Mesmo Número 6 Para a entrada Do Kleber Número 16 Leandro Amaral Domina com dificuldades Escapa o Leandro Chama o Renato Puxa para o pé esquerdo Avançou Ganhou Tentou devolver E não conseguiu A bola vai para fora Uma remessa Para a equipe do Corinthians Que permanece no ataque Kleber Vai pintar Vai pintar ali com a 16 Depois da atuação Fica mais confiante O Roger E também o torcedor do Corinthians Para que ele substitua o Kleber Na partida contra o River Zé Maria É Para o jogo em si Nenhuma necessidade O Roger Teve um primeiro tempo Muito bom Depois com No segundo tempo Com a subida do Paulo Baia Um pouquinho mais à frente Jogando como ala E buscando a linha de fundo O Roger não teve oportunidade De fazer O mesmo trabalho De vir e fazer os lançamentos E sai de campo Aplaudindo pela torcida Que está aqui O que é muito bom Com incentivo Para o jogo contra o River O Zeninho já prepara Mais uma alteração Daqui a pouco O Celeto informa Olha a cobrança Rogério Bateu por baixo Fábio Luciano Não domina Ajeitou Renato Vai de trás Mandou um canuto O goleiro vem Em dois tempos Segura firme O Fabiano Como o Renato Pega bem na bola Vai subir no Triciúma E daqui a pouco No Corinthians Vai entrar o Luciano Ratinho Número 17 Atacante Luciano Menda Tentou o toque Kleber Na sua primeira participação Chamando o Renato Fuma galho O Amaral Já está partindo Aqui na direita O Leandro Passa do outro lado Olha o Amaral Leandro está adiantado Posição agora é legal Partiu Olha a cabeçada Tirou o Triciúma Aqui é que chega Paulo César Dejair Juca Tejair ganhou Avançou Parte numa boa Lá pela direita E tem pela frente O Anderson Bem na marcação Pinho Kleber E vai sair E vai sair o Fuma galho No time do Corinthians O Geninho entendeu a mensagem Ali né Já levou o Amaral Se desentendendo Com o Gaciba É Primeiro para Movimentar o Luciano Também Mas mais do que isso Para evitar Que o Fuma galho Acabe correndo o risco De levar o segundo Catão Amarelo E seja desfalto Para próximas partidas Uma bola na fogueira Olha a dividida Foi puxado Foi seguro Kleber Ficou sem a bola O árbitro parou E marcou Lentamente vai saindo aqui O Fuma galho Placa levantada ali Vai deixar no campo Cabeça 10 O Fuma galho Para a entrada do Luciano Ratinho Como já informou o Sereo É o Luciano Ratinho Que foi contratado Pelo Corinthians No início de 2001 Naquele pacote Envolvendo o goleiro O Doni E também o atacante Leandro Os três jogadores Vieram do Botafogo De Ribeirão Preto Depois de um ano Em que o Botafogo Conquistou o vice-campeonato Perdendo a final Justamente para o Corinthians Fabrício Leandro Amaral Toca no Luciano Bola para fora Esquenteio para o Corinthians Com 37 e 30 Segundo tempo Vai vencendo o Corinthians Para somar mais três Dois pontos E seguir firme ali Sem distanciar Dos líderes Do Campeonato Brasileiro O Fabio do Luciano Está sempre subindo Não perde uma chance Para a bola o Rogério O Anderson avança A bola passa Gol Dele Que não perde uma chance Subiu de novo Com essa derrota E com essa derrota Aprenda que É sempre melhor Buscar um resultado positivo Desde o início A vitória Do que ficar tentando Sair com o empate Olha o Corinthians Leandro não domina Não alcança Rogério Luciano E agora está se especializando E agora está se especializando A parada A bola passa O Cleber Perde o tempo de bola Vai para cima Nas pernas Na chuteira Por baixo ali Quase que na altura Da canela Pegando Atingindo O Bayern Vai bater O Criciúma E agora mais uma alteração Aplausos Também para a saída Do Leandro E o Moreno Como informou O Sereto Vem para o jogo É com esse astral Que o Corinthians Vai para pegar O River Lá vem a cobrança Alonso fica mais atrás Paulo César Bateu Subiu Vai para fora Tiro de meta Para o Dole Tiro de meta Para a equipe do Corinthians Com quase 41 José Maria de Aquino É A fatura Está mais do que paga O jogo está mais do que decidido A favor do Corinthians E é um bom aperitivo Para a quarta-feira Hoje quando eu vinha para cá Passei lá no Morumbi As filas eram enormes Na procura de ingressos Para o jogo Contra o River Que é a grande cartada Neste ano do Corinthians Em busca do título Que tanto querem Da Libertadores E a intenção do técnico Genil é que daqui para frente Todas as atenções Sejam realmente voltadas Para o jogo contra o River Tanto é que o Corinthians Viaja amanhã Depois da reapresentação Do Parque São Jorge Para a extrema No sul de Minas Gerais Onde fica concentrado Até terça-feira Olha o Tico Tentou por baixo Das equipes brasileiras Que disputam a Libertadores O Corinthians será o único Que vai entrar em campo No segundo jogo decisivo Em desvantagem O Grêmio já está classificado O Santos também Mas o Paysandu Tem um jogo contra o Boca Mas venceu a primeira E leva vantagem Para o segundo confronto O Corinthians Vai precisar de uma vitória Para se classificar direto Por dois gols De vantagem Contra o River Vitória Vitória por um gol Decisão para os pênaltis O Ceno Ratinho Foi puxado ali Segura a falta marcada Quase 42 Mais uma vez o lance Sem nenhum detalhe Como ele realmente foi puxado Quase que arrancou a camiseta ali Olha o lançamento Saiu do gol o Fabiano Próximos jogos Do Criciúma Domingo contra o Vitória Lá em Criciúma Santa Catarina E o Corinthians Pega o Cruzeiro Em Belo Horizonte Outro jogão de bola Vem lançamento Está valendo Dona e acompanhou A bola para fora É tiro de meta Para a equipe do Corinthians Aqui no Premier Você tem a maior cobertura Do Brasileirão 2003 Os principais jogos Ao vivo Amanhã mais seis jogos No complemento A oitava rodada Com cobertura do Sport TV E também do Premier Manhã teremos Vasco e Bahia Pai Sandor e Fluminense Atlético Mineiro e São Paulo Vitória e Fortaleza Depois de oito horas O Grêmio pegando o Curitiba Ao vivo no Sport TV Para todo o país Menos Porto Alegre Também vai poder acompanhar Pelo Premier O jogo do Grêmio Para Porto Alegre E no Sport TV Teremos Guarani E Internacional E é claro que o torcedor de Campinas Também vai acompanhar o Guarani Em casa contra o Inter Jogo interessante Esse amanhã Porque o Cruzeiro Assumiu a liderança Do campeonato Dois pontos atrás Está o Inter Que joga amanhã Se vencer Chega de novo A liderança Fábio Luciano 43 e 30 Vem para a dividida Ali o Fábio Luciano E não tem só Zé Maria As dimensões do campo Como motivo Para o Corinthians mudar A partida do Pacaibu Para o Morumbi Morumbi vai estar Abarrotado Lotado Na próxima quarta-feira É vai Mas a pressão aqui Se é em termos de pressão Aqui no Pacaibu Seria maior Tem aquele tipo de pressão Também que as vezes Não interessa Se o time Vai mal Nos primeiros minutos Recebe um gol A pressão da torcida Pode influenciar Então eu acho que O importante mesmo O principal É a dimensão do campo Para evitar que O River venha fechado E enrole E enrole E catiba E catibe E acabe conseguindo Um empate Levando o jogo Para os perigos E uma arrecadação Duas vezes maior também Aqui colocaria 35 mil O Corinthians lá Vai colocar 70 mil Fácil É tem esse detalhe Também Que o River empate Não Que o River perca Por 1 a 0 E leve o jogo Para os perigos Mais um minuto Vamos a 46 É jogo definido Aqui no Pacaibu Rogério Chegava aqui o Luciano Almeida Ele toca atrás Toca no Manderson Vai tentar sair O Corinthians Kleber Já parte o lançamento Moreno É bom Toca lá pela esquerda Leandro Amaral Falta na área Não dominou Kleber Avança Luciano chegou Vai para a dividida Dividida duríssima Ali E o Gacima Já parava o jogo Marquinha da falta No ataque do Corinthians Vai pedir a bola Leandro Gacima Ou não Só deu a mão ali Deu uma ajuda Para o Luciano 45 e 20 Na linha lateral Só que saiu O assistente levantou A bola é do Criciúma Criciúma que leva 11 gols Em 3 partidas Vai ter muito trabalho O Edson Gaúcho Para tentar reerguer A equipe do Criciúma Tico Vem por baixo Está valendo É boa abertura Luciano Almeida chegou Dejair pediu o lançamento Do outro lado Ele vai na jogada pessoal Tenta avançar Jabá Dejair O Tico está na área A bola não passou Fábio Luciano cortou Olha o Juca Chegou de trás Anderson tira mais uma Vai terminar aqui no Pacleibu Apita o árbitro Fim de jogo Corinthians vence A segunda consecutiva Do Campeonato Brasileiro Segue na briga ali Pelas primeiras colocações 3 a 0 Com Fabrício Leandro Amaral E Fábio Luciano 3 Corinthians 0 Criciúma Vamos ao gramado Carlos Celeto E está aqui o Fábio Luciano Fábio que fez o terceiro gol Do Corinthians Vamos conversar aqui com o Fábio Comprovando a boa fase De zagueiro artilheiro É bom né Mas o principal é que a equipe conseguiu marcar forte Fez uma boa partida E o gol só veio Coroar uma boa atuação da equipe E para quem duvidava desse mistão do Corinthians Os jogadores que entraram deram conta do recado Não tem que duvidar né Quem está no Corinthians tem condições de jogar Não é qualquer um que veste essa camisa né Então provaram aí a garotada Que tem uma condição muito boa E parabéns a todos Porque foi uma vitória importante Agora mais do que nunca As atenções voltadas Para a Tássia Libertadores da América Agora sim né Agora vamos voltar Atenção de presença de quarta-feira Difícil Mas a equipe provou Que tem força De mesmo uma situação difícil Reverter a situação E considerar a classificação E considerar a classificação